Olá pessoal, eu sou a Carol, sejam todos muito bem-vindos aqui ao canal. Hoje eu vou trazer para vocês uma receita de uns biscoitinhos que desmancham na boca. Só que a gente vai fazer eles aí um pouquinho diferentes, que a gente vai fazer com sabor de flocos. Sim, eles ficam realmente ali bem bonitos, bem saborosos e com o sabor ali daqueles floquinhos, aquele sabor de chocolate que fica, olha, dá um toque bem especial para esses biscoitinhos. Mas vamos deixar de papo, mas confiram antes a inscrição aqui no canal, ativem o sininho e vamos fazer esses biscoitos amanteigados sabor flocos. Para começarmos, em uma tigela coloquem 150 gramas de manteiga, lembrando que eu deixei em temperatura ambiente. Depois vamos bater um pouco para ela ficar nesse ponto de pomada. Em seguida, adicione o açúcar refinado e misturamos novamente. A consistência vai ficar que nem de um cremezinho. E misture até que o açúcar incorpore bem na manteiga. Depois coloquem mais gotinhas de essência de baunilha, porém é a gosto. Agora adicione um ovo levemente batido na mistura. E podem colocar junto o amido de milho e misturem muito bem em seguida. Depois de misturado, por último, coloquem a farinha de trigo e misturem bem pela última vez. Caso a massa de vocês fique um pouco mole, é só colocar um pouquinho mais de farinha de trigo e aí vocês misturem e vejam a consistência da massa. Ela pode ficar até um pouquinho mais firme que a minha, tá? Ela não pode ficar muito mole não, senão na hora da gente fazer os biscoitinhos não vai dar muito certo. Ela pode acabar desmanchando. Mas eu queria logo aqui aproveitar pra pedir aquele like aqui nesse vídeo, pessoal. E vamos finalizar nossos biscoitos. Com a massa pronta, é só ir adicionando o granulado. E aí, meus amores, vai realmente de gosto. Eu quis colocar bastante. E aí depois misturem para que o granulado fique bem espalhado pela massa. Agora numa forma e sem precisar untar, é só colocar a massa em um saco de confeitar e ir modelando os biscoitinhos. Vão apertando constantemente e fazendo esse movimento de dentro para fora. E quando estiver quase fechando a voltinha do biscoito, é só parar de apertar o saco de confeitar. Conforme vocês vão fazendo ali um a um, vocês vão pegando a prática. Ao finalizar, é preciso levar esses biscoitos para a geladeira por mais ou menos ali uns 20 a 30 minutinhos antes da gente levar para assar. E isso acaba ajudando a dar mais estabilidade ali da massa na hora que ela estiver dentro do forno. Evitando assim dela acabar esparramando ali pela forma. E eles vão ficar ali a 180 graus por cerca de uns 20 minutinhos. Vai variar realmente ali de forno para forno, mas essa é a média. E para saber ali o ponto certo, eles vão ficar ali com um leve douradinho embaixo. E vocês vão ver que por cima eles vão estar um pouquinho mais sequinhos. Mas vamos então agora conferir o resultado desses biscoitos amanteigados de flocos. Depois de assados, precisamos deixar eles esfriarem por completo. Reparem como que embaixo eles ficam com um leve douradinho. E que ao cortar, como que a massa está bem macia e se quebra facilmente. Dando um resultado de biscoitinhos amanteigados crocantes no ponto certo. Mas ao mesmo tempo, eles chegam a desmanchar na boca. E esse toque com o granulado vai dar mais uma crocância e um sabor bem especial para esses biscoitinhos. Esses biscoitinhos amanteigados são perfeitos ali para a gente comer no café da manhã, naquele leitinho da tarde. E ficam também ali, né, bem acompanhados com um cafezinho ou um chocolatinho quente. Nossa, eu só de falar já dá água na boca. Eu espero que vocês tenham gostado e que vocês façam. Também pode ser uma ótima oportunidade aí para quem quer vender. Porque além de ser uma receita fácil, é econômica e o rendimento então, né, a gente nem se fala. E pessoal, espero realmente que vocês confiram aí as receitas também de Natal. Que já estiveram aqui pelo canal. Como por exemplo, chocotones sem glúten e sem lactose. E também tem as tendências aí nessa época natalina. Que são as barratones e bombontones. Mas vão estar tudo aqui no link aqui na descrição desse vídeo. Espero que vocês vão lá, assistam e curtam. E melhor ainda, que vocês façam na casa de vocês. Beijinho. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto